Deixa ela vir Hoje eu vim pra relatar Na voz eu e o Yoshi JK Coloquei esca na carteira e fiquei com mais peixe que o mar Relático foi para o tom e a baseada 10 mil pra cada um pra nós gastar na noitada No naipe de uma louqueira, um relógio, um garmão e um night shock Um cordão de ouro que assomba, um apolo da Lacoste De forte carreira, mas forte, forte, teto conversível Tá querendo pagar um adipá, mas nosso bonde é o teu nível Através do Nextel, aciona a lista de contatos Convoca todas em feita e convida os aliados Porque tô num arém, odiado da Zeném Não sei se papai foi meu ou se é porque nós paga bem Então deixa nóis passar, nóis nem seu papo E na mente dos recalcados, nóis vai sempre incomodar Deus me proteja, que agora tenho certeza Que essa vida que eu levo tem vários pra me vejar Sem contar que eu tenho casa com piscina Tá lotado de novinha na mansão à beira-mar Pode estourar o champanhe, que hoje o pano é da Armani Tem Lacoste, Abergobre e também a Sérgio K E a nave que eu piloto, parece um helicóptero Novinha bate cabeça doida pra poder eitar Vem cá! Tais as amiguinha, vê se para de gracinha Porque eu sou moleque, zica dessa vida nível A É... Tô num arém, rodeado das neném Não sei se o papai foi meu ou se é porque nós paga bem Então deixa nóis passar, nóis dá seu pra forgar Na mente dos recalcados, nóis sempre incomodar Então vai! Tô num arém, rodeado das neném Não sei se o papai foi meu ou se é porque nós paga bem Então deixa nóis passar, nóis dá seu pra forgar Na mente dos recalcados, nóis sempre incomodar Deixa lá vim, vim, vim Transcrição e Legendas Pedro Negri